A primavera começou na quarta-feira, mas a sensação de calor é tanta que parece que estamos no verão. Os meteorologistas preveem temperaturas ainda mais elevadas durante a estação das flores. É primavera, mas a temperatura é de verão. E o verão, como é que vai fazer? Que roupa que a gente vai usar? Pois é, com esse clima quente e seco, a população dá lá seu jeitinho. Olha, muita sombra, muita água, porque esse sol tá muito. Muito sorvete. E bastante sorvete. O comércio, bom, tenta fugir do sol e dá época ruim para alguns negócios. Tô vendo o senhor todo cabisbaixo, aí é fugindo do sol, porque não tá saindo muito pipoca nesse calor. Não tá saindo muito não, porque é muito calorão demais, é difícil vender agora. Mas ótimo, pra quem vende uma riqueza em dias quentes. Cada vez mais calor, cada vez a gente vende mais água de coco. Mas na estação mais florida do ano, nem tudo são flores. Por conta dessa oscilação do tempo. Aumento do volume de chuvas na região sul do Brasil. Temperaturas mais altas em todo o país. Então, esse inverno mais quente e a primavera será mais quente em função desse el ninho. Dá calor e muito calor. Aí tem um item que vai se tornar essencial. A sombrinha, tanto para dias de muito sol, como também no fimzinho da tarde, quando vem aquelas famosas pancadas de chuva. Indispensável. Ou é sol ou é chuva. A primavera vai ser assim mesmo. Dias iluminados com muito sol, especialmente nas regiões sul e sudeste. Mas no fim da tarde, elas vêm. As chuvas. É na primavera que nós observamos mais essas pancadas mesmo. Mas um ponto a destacar é o seguinte. Nós estamos analisando os chamados precursores da estação chuvosa. Nós já detectamos que esses precursores estão atrasados. Então, tudo indica que nós tenhamos um pequeno atraso do início da estação chuvosa na região sudeste. Então, não vai ter jeito. Vai ser entre flores e muito sol que a vida segue. Mas, claro, com paradas. Sempre embaixo de algumas sombras. Sombra e água fresca. Mas, claro, com paradas.